O avanço da criminalidade por conta de facções criminosas no Estado tem como reação contrária a criação de novas delegacias de enfrentamento. A cidade de Parnaíba é uma das cidades contempladas com a delegacia especializada devido às demandas da violência com invasão de faccionados. A autorização de criação da delegacia ocorreu esta manhã no Palácio de Karnak. Parnaíba terá uma delegacia especializada no combate a facções criminosas. Esta ação faz parte de um pacote de medidas adotadas pelo governo do Estado do Piauí em favor da segurança pública. O governador Rafael Fonteles assinou um decreto criando nove delegacias especializadas no combate às facções criminosas, bem como nomeou dez novos delegados. também transformou o greco em departamento de repressão ao crime organizado. Futuramente, as pessoas poderão ainda fazer o registro de boletim de ocorrência através do WhatsApp. Parnaíba foi uma das cidades escolhidas para a implantação desta delegacia especializada de combate a facções criminosas devido às reincidências e demandas que o município dispõe frente à criminalidade.